Ei. Fala comigo. O que você tem? Talvez você falando fique melhor. Quer parar, Gordon? Ai, calma. Eu só estou querendo ajudar. Não preciso da sua ajuda. Muito menos das satisfações de como eu me sinto. Incrível. Incrível como você tem o dom de sempre destruir tudo entre nós. Destruir o que, exatamente, se nem casados nós somos? Eu sempre deixei claro que a gente nunca teria nada sério. Você que insistiu nisso. Quer saber de uma coisa, Joab? Você está certo. Eu não sei porque eu me iludo. Você não presta. Onde você vai, Gordon? Gordon? Quem é você? Que medo. O que você quer, gente? Só estava esperando ela sair. O que você acha? Fim de fé. Não, gente. Para, vai. Eu não estou para brincadeira hoje, não. Estou cansado. Quem falou que eu estou brincando? Hoje, eu quero me vengar do Davi. Vou ver. Tô. Tem um clique em que faz um clique que vai tomar. Demão. Não, não. Tem um clique que vai pagar hoje. Tô. 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 Legenda Adriana Zanotto